Hello, class. Good morning. How are you? I'm migrating. Thank you. Vamos dar sequência às atividades do quarto ano, ok? Page. 27. 27. Temos aqui, class, a memory game. Um jogo da memória, onde vocês vão recortar os cards. Eles estão embaralhados. As palavras, the words and the pictures, the feelings, são as sensações, as emoções que nós aprendemos na lição anterior. Elas estão embaralhadas, tá? Eu quero que vocês montem a sequência correta. Não precisa colar em lugar nenhum, porque é para vocês brincarem. Quem tem um irmão menor pode ensinar para o irmão, é para vocês brincarem. Então, senta na mesa ou em algum lugar e faz a sequência correta para a teacher. Ok? Take a picture and send me. Tira uma foto e manda para mim. Ok? I want to look the lesson. Eu quero ver a lição, tá? Agora, nós vamos entrar aqui, a new lesson. Ok? Page 29. Nós vamos falar sobre as horas. Time flies. Como a minha anotação já diz ali, o tempo voa. Good morning, class. Good morning, Mrs. Collins. It's 7 o'clock. Time to start our class. 7 horas. É hora de começar a nossa aula. It's 9.30. Time to have a break. 9 e meia é o horário do lanche. A break. Time flies at school. O tempo voa na escola. Yeah, time flies. At home now. Em casa agora, ok? Let's build a toy house. Vamos construir uma casa de brinquedo. A colorful toy house. Uma casa de brinquedo colorida. Colorful. Wow, it is 30 e 15. 3 e 15. Yeah, time flies. O tempo voa. What a beautiful, colorful toy house, girls. Quem está falando é o father, tá? O pai, ele chegou em casa. E disse, que casa de brinquedo linda, bonita. Thank you. Ok? Então, nós vamos aprender um pouquinho de horas. Só que vocês perceberam que agora vocês vão aprender a falar os minutos também. Anteriormente, vocês estudaram apenas as horas exatas. One o'clock, two o'clock, three o'clock, four o'clock. E agora nós vamos aprender na próxima lição, no próximo vídeo, as horas com os minutos. Tá? Nove e meia, sete e quinze, tá? In English. Lição de casa também. Page 31. 31. Vocês vão olhar os blocos e vão escrever. Write their colors. Vão escrever as colors. Escrever as colors. Ok? And eles estão indo, going, going, going to a party. Eles estão indo a uma festa. Let's color class, please. Vocês vão pintar, relembrando as cores. Do jeito que vocês desejarem. Ok? Por hoje é só, class. Thank you. Bye, bye.